Salvações Netwebáticas! Bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para fazer a atualização da Items Shop para o dia 5 do 7 de 2020. No dia 4, medida independência dos Estados Unidos. Não consegui fazer a loja, mas os itens estão cá praticamente todos, portanto vamos juntar estes dois dias num único vídeo. Eu espero que vocês deem like, partilhem com os vossos amigos e sobretudo deixem a vossa opinião ainda nos comentários sobre os itens desta loja. Portanto, vamos lá fazer a Items Shop. Vamos aqui à loja, não é? Aí está, portanto temos aqui mais conteúdo e ofertas especiais. Vamos então analisar tubarão voador. Ok, este é um tubarão de martelo metalizado, com os olhos e com os dentes meio cerrados, nos tons branco e vermelho. Ok? É um glider lendário e dá para andar em cima dele, o que eu acho muito, mas muito difícil. Portanto, mordisque seu caminho pelos céus e a parte do conjunto franezinho faminto. O jogo diz o capítulo 2, temporada 3 e custa 1500 B-Bugs. Hum, comprar? Pau! Ah, está. Citar. Está feito. Primeira compra. Vamos então ver o que é que veio mais. Portanto, temos aqui dentada dócil. Ok. Com este tubarãozinho bebê, acabando a bué a calda, bué da fofo. A seguinte tem um estilo diferente que é sem a calda. Fico com a calda, claro. E claro que o tubarão, a gente compra a skin por causa do tubarão. Se me quiserem oferecer esta skin, estou totalmente deliciado com ela. Porque porto velho e o tubarãozinho pequenino. Está a mexer a calda. Está muito, muito fofo. Esperado para não morder suas costas, parte do conjunto de franezinho faminto. Portanto, está muito fixe. Escuta-me ali os sapatinhos. E é muito nice. 100 B-Bugs. Temos também o relaxa mordisco. Portanto, com esta mochila já mais normal, digamos assim, na versão... Este não tem rabo. Aqui o perfil da skin da feminina. Tem aquela mochila bué da fofo e a calda. Tem um mústico. Parece que não. Isto já não é tão fantástico assim. Isto são skins criadas pelo mesmo gajo que fez aqueles skins das caixas de papel. O Shark Tooth. E pelos vistos, o gajo está a ter bastante destaque na criação de conceptos, de skins. Que a Epic Games está a aproveitar para colocar no jogo. Eu não sei se a Epic Games lhe dá créditos, ok? Mas a verdade é que a comunidade dá e gosta bastante dos trabalhos dele. E aliás, ela não tem parado. Já tem skins alternativas para o verão. E também skins alternativas para os nossos personagens do passe de batalha. Eu curto mais a feminina. Portanto, vamos então continuar. Temos o cação. Cação. Isto é uma skin para armas e veículos. Portanto, é assim em tons de cinzentos. Com um estilo vermelho. Pontinhas e assim. Podem ver ali. Uma coisa assim. Bastante simples. Gostei muito aqui da versão feminina deste novo pack. Também temos o esconde-esconde. Para que os visual estilos eu curto boé esta. Porque eu curto aqueles tons de preto, vermelho e às vezes branco. Também fica bem branco. Neste caso fica eu curto boé esta skin. Nestas condições. Nesta. E nesta. É importante. Mas pronto. Temos então aqui o esconde-esconde. Está de volta à loja com esta mochila do Alcocard de batalha. Com um balão que também mexe. Não era uma coisa que estava realmente nas primeiras versões da skin. Mas agora já mexe. E desde a temporada sim. Que é o meu skin de presente. Na item shop. De leis a leis. Temos também a versão masculina. Que tem esta lhama aqui. Feito de balões. Que agora também mexe boé a cabeça. Pequinhos de abaninho. Pequinhos de abaninho. E a skin também é muito fixe. Mas aqui. Mais uma vez eu curto mais esta. Se calhar não curto tanto esta como a versão feminina. Mas esta lhama com o líder fica bem melhor. Não curto é o palhaço. Bem acho que tem medo de palhaço. Temos também a Ski-Gareta. Ski-Gareta. Ok. E temos então aqui o som dela. 1500 fbugs. Temporada 3. Ok. Então aqui o conjunto apresentado. Depois temos aqui a lutadora. Ok. Trajo raro lutadora de jogo desde a temporada 1. Hoje realmente estou a apostar muito nas skins de antigamente. Nestas primeiras seasons do capítulo 2. 1200 fbugs. É uma skin também muito fixe. Em tons de preto. Que é uma skin de preto. Que está em muitos wallpapers mais antigos. Lança fitizo. Antiga e retorcida. Parte de umas artes arcanas. No jogo desde a temporada 6. Tem estilos especionáveis. Que é o estilo do fogo. Que tem o estilo do gelo. Neste caso fica só aqui estes dois estilos. Portanto 800 fbugs. Dois estilos então para esta picareta. Tens solto. É verdadeiro. Temos o Choradeiro. Foi até a América a chorar. É um bocadinho triste. Mas pronto. Mostra-se o choro na batalha. No jogo desde a temporada 4. 200 fbugs. Temos o Scorpion. Scorpion. Cuidado com o Ferrão. No jogo desde a temporada 5. Foi quando apareceu no mapa aquela zona. No canto inferior direito. Que se tornou uma zona de deserto. Agora percebeu esta seguinte. Que existe também no bundle de packs de cartões redimíveis. em lojas físicas na Alemanha e na Áustria. Temos o passinho elétrico. 100 fbugs. Temporada 1. Ok. Não há muito tempo também de sistema na loja. E temos aqui também a travadinha. 200 fbugs. Depois continua cá. A grande saudação. Portanto uma saudação a todos os heróis. Parte com o conjunto de vingadores. Aí está. Aí está a América com os dois foguetes. Temos então aqui o Capitão América. O super soldado. Steve Rogers. Parece que se ergue como sentinela incansável de deliberar. Temos também aqui o escudo. Temos aqui o fundo. Ora aqui temos o acessório para as costas. E a ferramenta de colete. Quando os dois se juntam no mesmo personagem. Portanto ele colocará então a picareta às costas. Ou então transformará então o escudo em picareta e mochila. Ao mesmo tempo fazendo aquela animação característica deste personagem. Que também fica disponível para outros personagens. Que não só conseguem. Têm que equipar o acessório para as costas. E a ferramenta de colete. Têm que equipar então o escudo de adamantium. Que temos então aqui presente. Ora eu vou oferecer a skin do Capitão América. Aqui a um rapazito. Que me pediu que tenha usado bastante o código. Que tenha feito compras extraordinariamente. Se eu vejo através das estatísticas. Ele tem a... Eu estou a volta de quase 70 euros no Fortnite. Nas últimas... 5 ou 6 semanas. E uso sempre o meu código. Portanto... Fica nada demais de retribuir. Para o nosso... Amigo. Eu não sei onde é que ele está. Vamos lá. Vou fazer aqui. Ah! Cá saiu. Portanto... Vamos lá. Para aqui. Portanto... Para enviar então aqui. Os itens de presente. Aqui está. Está sucesso. Portanto... Muito fixe. Qualquer... Portanto... Se bem que também fica... Excelente... Todo mundo. Eu não quis dizer que eu comprou a skin do Capitão América. Que eu acho exagerado a cena de ser uma skin épica mas como é a Marvel e a Epic Games tem que dar um certo lucro das compras de virtuais à Disney, por usar o seu personagem, eles aumentaram o preço em 5€, não é? Não é uma skin lendária, é uma skin épica, mas custa 2.000 V-Bugs. Temos também aqui a líder da equipa de fogos de artifício, portanto é mais uma líder da equipe, não é? Uma das skins que também está muitas vezes presente no jogo, temos aqui também... Isso é mochila, 1.500 V-Bugs, está de regresso. Atenção que esta skin só vai aparecer novamente daqui a um ano, portanto se gostam bastante dela é a altura ideal para comprar esta skin. Temos também a guarda estrelada, esta skin teve aqui uma ligeira crítica na comunidade, porque ela ali naquela faixa do peito, entre as duas faixas azuis costuma ter estrelas e deste momento não tem, mas tem um estilo de selecionável, que é assim que está fixa. Basicamente a skin vai ser corrigida posteriormente. Vai ser de fibra, que também está acessível a muita gente. Temos também aqui a guarda bandeira, portanto... Estilo é muito característica... É necessário. Temos o girador de foguete. Há muito tempo que isto não me merecia. Temos também a bolsa da bravura. Temos também a bolsa da bravura. Temos também a bolsa da bravura que eu gosto muito, mas está nice. Temos também aqui uma skin par nos eventos de animar, portanto, nos fogos de artifício. 500 V-Bugs. Para finalizar a estrelinha, portanto, me fiz 200 V-Bugs também. Aí está, portanto, estas foram as compras. Ofreci então a skin do Capitão América e também adquiri o Tubarão de Voador. Agora podia ver aqui, era... Não dá para ver. O tubarão. Pá, está bem a fixe. Faz o movimento do tubarão. É isso que se queria. Se comprar alguma coisa desta item shop, não se esqueçam de usar o melhor core que existe na internet, netweb, assim estão-me a ajudar a mim e ao canal. E se bem que, de vez em quando, alguns dos vossos, onde vocês recebem então para adquiridor, utilizem-se para fazer algumas compras e depois voltam a utilizar o meu, porque o meu é o meu. Bem, o caro defende o seu património. Mas pronto. Temos então aqui a loja para o dia 5 de setembro de 2020. Peço desculpa, eu não consegui fazer mesmo por relações profissionais e pessoais. Não consegui fazer a loja do dia 4, que era um dia importante, uma loja diferente, temática. Mas não consegui mesmo. Portanto, peço desculpa. Certeza que ouvi a pessoal que fez. Portanto, aproveitem também e visitem os canais deles. Subscrevam e comentem, etc. Isso é muito importante para a comunidade, ajudarem-se uns aos outros posteriormente também. E pronto. Sou NetWeb. Fiquem então com a Items Off. Fiquem então bem. Fiquem então com um bom domingo. NetWeb is off. Arrasem!